Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos juntos Sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Aí eu tenho você só pra mim Rolo teu sonho, quero teu turno Se mais alguém vier não vou notar Preciso de você pra me fazer feliz Não quero mais ficar aqui Preciso me ver só pra me fazer maior Mas quando você vem eu fico melhor La-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la... Na 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 Amém.